Eu desisto em você de me agradar como Pai, Senhor. Mesmo em proteção, você já passa a valor do seu caminho. Minha filha, que lugar, peço também. Obrigada, Senhor, eu tenho todos. Obrigada. Se eu me engano, 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 se eu me engano. Jesus, eu não tenho nada a apresentar. Jani, onde está você? Por que responde-se? Jesus, chame outro. Chame outro, Jesus. Não, eu não. Jani, aproxime. Eu quero ver a ação. Eu desculpei o meu decreto, mas as minhas mãos, eu não tive nem tempo de me preparar. Jani. Perdão! Perdão! Glória, Senhor! Eu estou fora. Eu passei tanto tempo de dança de meu carinho. E o dia... Eu vi eu na frente. Eu vi agora o teu lado. Eu me engano, as minhas mãos. Eu estava preocupada com o meu dinheiro. Eu não pensei, eu não pensei no que eu voltaria. Senhor, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me enganava. Eu te engano, Senhor. Por isso, eu me engano, Senhor. Mas eu me engano, eu te engano. Eu te engano. Jani. Não, Senhor! Jani. Não! Quantas vezes eu entrei na morte? Quantas vezes eu encontrei que a minha fé e tu não quiseste seguir? Quantas vezes eu morro na frente e eu falava no meu nome? Me enganava que as minhas mãos disseram que eu não me enganaria. Jani, eu te enganava que eu voltei. Voltei para o saldo de sua noite. Jesus, eu te engano. Você... Você não sabe, eu te engano. Afaste-se de mim. Não! 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 Não, Senhor! Me salva, Senhor! Me salva! Eu te engano, Senhor. Não me deixe. Não me deixe na escuridão, não, 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 onde estão os meus irmãos, onde estão os meus amigos, onde vocês estão, por que vocês me deixaram para desistir na escuridão? Não, não preciso me preocupar, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso, salve-me, salve-me isso, salve-me isso. Você vai ter uma comigo! Não adianta! Não! Não! Vamos chamar o Leonardo! Vamos nessa conversa! Todos pegam nesta coisa! Mas você é minha agora! E agora você é minha! Não adianta! Não adianta chorar! Não adianta chorar! Não adianta chorar! Você é comigo! Não adianta chorar! 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 Com as minhas mãos, estou às marcas dos bravos. Cidade de sofrimento que crindei para dar salvação a cada um de vocês. O que vocês têm para me apresentar neste dia? Que nos encontraremos por as leis dos mortos. Diz! É assim! Pode me ver. Meu amigo, meu irmão, eu não sei quem é você, nem como está a sua vida. Mas sei que Jesus voltará! Este dia, a hora não toca, pode ser hoje, pode ser agora. O que você faria? O que você teria para apresentar a Deus? Muitos pensam que querer Jesus é invocar seu nome. De vez em quando a igreja, fazer boas obras, ter dinheiro ou ainda ter uma religião. Isso não garante a salvação de ninguém. E assim passam toda a sua filha se enganando. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 7, 21. Nem todos que chamam meu nome entrarão no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Por isso, meu irmão, pense bem. Desperte agora enquanto atento. Caso contrário, no dia do juízo final, ouvirá de Jesus. Apartai-nos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas as minhas palavras não possam falar, está com o rio, o som o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiveres coisas, me darei da fonte da água viva. Aquele que tiveres coisas, me darei da fonte da água viva. Aquele que tiveres coisas, me darei da fonte da água viva. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por esse momento. Os irmãos não fazem ideia do que ia acontecer no dia de hoje para nos impedir de estarmos aqui. Dois componentes do nosso grupo no dia de hoje tiveram problemas e não puderam vir. Eu agradeço em especial a vida da Jéssica. Ela pegou texto e ensaiou com a gente ontem para estar aqui hoje. Porque ela teve que ficar no lugar de uma pessoa também que não pôde participar. Agradeço ao meu esposo que esse papel que ele fez hoje não é dele. Ele fazia outro papel, mas o rapaz que fazia é esse personagem, não pôde estar aqui. E hoje, um pouco antes da gente começar, ele fez o papel do outro rapaz. E a gente não pôde fazer inteiro. O papel dele ficou faltando no dia de hoje. Mas, irmãos, nós não desistimos. Eu confesso aos irmãos que eu pensei em desistir. E eu falei assim, Senhor, quantos impedimentos, será que nós nunca vamos conseguir? Mas eu tinha um grupo comigo que estavam me apoiando. Eles estavam me apoiando e em todo momento, não, meu esposo falou, não vamos. Porque chega lá, a gente vê quem está lá e a gente faz com quem está lá. E eu pensei assim, é, Senhor, a sobra não pode deixar de ser feita. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para fazer a pergunta para você. O que você tem apresentado ao Senhor hoje? As suas mãos, como estão? O nome dessa peça que nós fizemos é Mãos Vazias. As suas mãos estão vazias? Irmãos, querido, ainda não encontrou o caminho do Salvador? Não perca tempo. Porque quando ele voltar, como você viu aqui, vai ser tarde demais. E o que você terá para apresentar em suas mãos? Pense nisso. Eu agradeço a oportunidade. Vamos bater palmas para o Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.